Festa Brasileira em Guadalajara. Nossos paratletas já garantiram o primeiro lugar no quadro de medalhas. Tá afim de encarar a Muvuca? É a reta final do Parapan. Pescou pra onde vai essa turma, né? Judo, de combates e surpresas, onde o experiente e favorito tropeça. Antônio Tenório se rendeu a força de um americano. Ficamos com a prata. Realmente, ele surpreendeu todo mundo, passeou. E a gente tem que se igualar a ele. Mas uma nova safra desponta. Giovana Pila do Brasil venceu Diane Oliveira também do Brasil. O que ela diz sobre o ouro? A alegria, diz tudo. E o William Zaraújo, do time dos novatos do Parapan, teve que lutar contra o choro depois de conquistar a prata. Também não tem nada de mal derramar lágrimas em momentos assim. Vimos muito por aí. Se bem que marcante para os mexicanos tem sido nossa alegria. que vem à tona com a soma de preciosas medalhas. Sim, porque estamos disparados rumo ao Bino, quadro de medalhas. Graças ao brilho dos competidores que defendem nossa bandeira. Cada um com sua marca de superação. Porque cada desafio tem uma história. A desse, por exemplo, a final do vôlei. Brasil contra Estados Unidos. Nós perdemos um jogo só até agora. A estreia contra os americanos. Seria possível sentir o gostinho da revanche num clima de decisão? O barulho nas arquibancadas diz que sim. No grito de Brasil. O incentivo tem efeito na quadra. A seleção brasileira arrasou os americanos. 3 a 1. Que pode bonito. Americanos de um lado, canadenses do outro e nós do centro. Vale repetir o gesto da nossa outra seleção de vôlei. Mas espera. Com samba em Guadalajara. O DJ mandou bem. E a torcida também. E a torcida também. E a torcida também. E a torcida também.